E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, esse é a Hora da Resenha Entrevista e você esses dias atrás aí, eu tava passando e falei com vocês que nós teríamos uma entrevista exclusiva hoje e muito animada, não é isso? Pessoal, você de casa não pode perder, porque agora eu estou aqui com duas pessoas especiais, uma é a Júlia e a Larissa, uma salva de palmas aí! Olha aqui ó, ô Júlia, tudo bom Júlia? Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, eu tô meio nervoso que é a primeira vez que eu tô entrevistando uma pessoa assim, a pessoa mais famosa que eu já entrevistei aqui hoje agora é você! Ai que tudo! Porque eu tava assistindo um vídeo no seu canal, no Juju Onser, não é Juju Onser? Põe aí Juju Onser aqui embaixo aqui. Ô Júlia, da onde surgiu essa vontade sua de lançar alguns vídeos no YouTube? Bom, na verdade, a maioria, eu já assistia algumas blogueiras, alguns vídeos no YouTube, a maioria das blogueiras diz que foi que elas faziam seus vídeos mais pra tirar o tédio, o meu foi porque eu já assistia elas, eu já gostava do que elas faziam. Eu achei muito legal, viu? Umas brincadeiras, né? Bem legais, daí eu, os meus vídeos são mais quando eu tô com alguém, a maioria com as minhas amigas. E hoje eu tô aqui com a Luana, pra gente fazer a pegadinha do telefone. A primeira parte do vídeo tá lá no canal da Luana e a explicação de como funciona também. Um beijo, deixa o like e se inscreva no canal. Então, Júlia, eu queria fazer uma perguntinha pra vocês, antes de começar uma entrevista assim mais aprofundada, vocês vão cantar onde com esse vestido, vocês duas? Nossa, nossos vestidos iguais. Essa dupla aí, Júlia e Larissa. Assim, aliás, amigas até temos igual. Poxa, ficou legal, só mudou só o pingente da Larissa, que dá com o pingente diferente. É, que ela tem o pingente. Rapaz, que massa. Então, ô Júlia, quando o pessoal de casa aí, quantos anos você tem? Eu tenho 9 anos, eu nasci em São Paulo. E você, Larissa, você tem quantos anos e nasceu aonde? Eu tenho 11 anos e eu nasci em São Paulo também. Também? Então, São Paulista. Mas hoje, vamos falar o que interessa? Porque a Júlia, ela é filha da pastora Raquel. Eu tô aqui medindo minhas palavras pra não ser, né, chamada atenção depois pelo WhatsApp, né, tô falando algumas palavras, mais coisa, porque a pastora Raquel falou assim, pode levar a Júlia, mas cuidado que você faz com a minha filha. Pode ter, pastora, pode ficar tranquila, porque hoje eu vou cuidar da Júlia e da Larissa de boa, tá certo? Só que eu tenho só umas brincadeirazinhas aqui assim. Eu trouxe um negocinho aqui pra vocês, na verdade, quem trouxe foi a dona Vera. Porque a dona Vera não quer aparecer. Vou mostrar, a dona Vera trouxe aqui, ó, um negócio, aceita aí. Mas hoje nós temos uma brincadeira legal, enquanto vocês estão mastigando, eu separei, aqui está o controle da televisão que eu esqueci de esconder. Corta pra mim aqui, filhão. Eu separei umas palavrinhas porque eu vi que a Júlia fez um videozinho passando um trote com uma amiguinha dela. Só que eu, não sou boba nem nada, eu separei umas palavrinhas aqui pra Larissa e separei também umas palavrinhas pra Júlia, ok? Júlia, esse daqui vai ficar com você e esse daqui vai ficar com Caca Larissa. Larissa, obrigado. Só que eu vou propor pra vocês um trote diferenciado hoje. Por quê? Nós vamos ligar pra uma amiguinha de vocês. Nós vamos passar um trote com essas palavras pro pessoal de casa entender. Eu vou passando as palavras e elas vão conversar com essa amiguinha delas por telefone, mas essa amiguinha dela vai ficar meio sem saber o que entender porque elas vão ter que replicar o que eu estou mostrando, ok? Você de casa vai poder ver daqui a pouquinho. Vocês estão preparadas? Sim. Muito bem, replicar o que você está mostrando. Replicar é tipo copiar, né? Sabe? Já viu aqueles relógios réplica? Que parece que é relógio réplica, você compra o original. Esse mesmo aqui, ó. Ele, não sei. Eu comprei ali na esquina que tem aqui, muito famosa aqui. Entendeu? E ele é bom, é a prova d'água. Um monte de garantia. Mas olha só, você de casa não pede por esperar, porque daqui a pouquinho você vai acompanhar pra quem nós vamos ligar. Então tá certo? Solta a banda aí, meu filho, por favor. É isso aí, pessoal. Voltamos com essa banda maravilhosa aí. Rapaz, eu sou doido pra trazer esse rapaz, essa bateria. Eu já descobri que o nome dele é Beto. Beto, eu vou atrás de você. Tá, Beto? Beto Batera. Olha lá no Facebook lá, Beto Batera. Esse cara é violento demais. Agora, Júlia, já escolheu quem é que você vai ligar? Já, a Bia. Ai, meu Deus. Vai tentar a Bia. Alô? Alô? Oi, Júlia. Oi. Vem cá. E você já foi pra Jaguacuara? Oi? Você já foi pra Jaguacuara? Já, mãe. Já. É que lá eu vi o que eu comprei, um baby look muito bonitinho. E também eu levei lá pra mostrar pras pessoas de lá o troféu que a minha mãe tem em casa do Gerando Salvação. Gás externo. Gás externo. Foi também. HB externo. Então, daí lá eu tive que andar de ônibus porque não tinha carro pra gente alugar. Foi também, tava o carro na manutenção. Daí também tem uma tal que minha mãe queria ir de Ilhas Bora Bora, que eu não sabia o que é. E também, daí eu não quis ir. Ela foi sozinha. Ah, tá fazendo o quê? É, eu não tô fazendo nada. Alô, Bia. Ô, Bia, tudo bom? É, 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 é Josefa. Tudo bom, meu amor? Oi, tá bem, senhor. Não, não é senhor. É senhora, me respeite. Eu, agora, sou a nova babá da Júlia. É porque a Júlia ligou pra você pra falar um pouco da história e você nem deu ideia pra ela. Não, é porque... Ai, é porque não... Ô, Júlia. Ô, Júlia. Ô, Bia, perdão. Bia. Oi. Ô, Bia, aqui é o Davi do Hora da Resenha do Programa da Pastora. Tá bom? Tô ligando, a gente tá passando um trote pra você, só que você não soube cair no trote, mas tá tudo bem. Ah, então tá bom. Tá certo? Fica com Deus. Tá certo. Tá bem. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Ah, com ela dela, dela. Lembrando que aqui é agente de polícia, tá? FBI. Oi, Flor. Oi. Tudo bem? É a Larissa. Tudo. Como vai as coisas por aí? Bom. É, você já viu algum agente, assim, um agente da FBI? É, porque eu vi uma vez essa, ai, que os agentes estavam procurando um relógio roubado. É, e a cidade, a cidade era lá de Nova York. Sabia? E foi bem na hora do jantar, acredita? Nossa. Aham. Ô, Flor, deixa eu te falar uma coisa. Posso te perguntar? Você gostaria de fazer uma viagem pra Israel? Sei lá. Ah, e se você fosse pra Israel de carro? Alô, Flor? Alô? Ô, Flor, tudo bem? Aqui, quem fala é Josefina, tudo bom, meu bem? Oi. Ô, Flor, Josefina, eu sou a nova amiga aqui da Larissa, eu conheci ela aqui. O dia que ela veio no salão de beleza, aqui do RSI, aí eu mandei, eu falei com ela assim, meu sonho é conhecer a Flor, e ela falou que você é muito gente boa, é verdade? É. Ó, que bacana. Quais anos você tem, meu amor? Dez. Dez anos? E já é ligeiro assim, já fala assim, bem, né? Flor, aqui é o Davi, tudo bom? É o Davi do Hora da Resenha, você tá bem? É o Davi do Hora da Resenha, nem sabe quem é o Hora da Resenha. É o Davi do Hora da Resenha, do programa da Pastora Raquel, tudo bom com você, Flor? Tudo. Ô, Flor, seja bem-vinda ao nosso programa, você está aqui no ar, tá todo mundo te assistindo, tá certo? Mais de 10 milhões de pessoas em mais de 20 países estão te assistindo, tá bom? Tá bom. Fica com Deus, beijão, tchau, tchau. Então, eu vou propor pra vocês agora um trote diferenciado que nós nunca fizemos. Vocês topam? Topam. Sim ou não? Vamos, sim. Topa, Larissa? Topo. Nós vamos passar um trote pra uma pessoa usando a tradutora do Google. Ahn. Já viu isso? Não. Vamos fazer agora. Então, daqui a pouco, você vai ver a gente fazendo o trote com a tradutora do Google, ok? Então, espera só um minutinho aí, daqui a pouco a gente volta, solta a banda de novo aí. Rapidinho. Pessoal, olha só, agora nós vamos, já estamos de volta aqui, nós vamos ligar pra quem que nós vamos ligar? Adri. Pra Adri? Pra Adri. A Larissa tá aqui sentadinha, ela que vai escrever aqui o que você tá vendo aqui em casa. Olha só, ela vai, oi, tudo bem com você, tá certo? Google tradutor, vamos lá, liga aí, por favor, Júlia, tô com o microfone na mão aqui que eu caio. Alô? Tudo bem com você. Como vão as coisas? Gosto de cachorro. E posso? Desligou. Desligou. Alô, Adri? Oi, amor. Ah, sabe, você ouviu uma mulher falando com você? Ouvi. É que a minha mãe colocou no salão um negócio aqui de uma secretária eletrônica e daí a gente já tá usando ela agora pra falar com as pessoas, né? Que daí eu pensei em usar ela pra falar com você, que eu achei ela bem legal, eu tô gostando dela, ó. Quer ver? Cumprimenta ela, secretária. Tudo bem com você. É que se a gente não coloca acento ela não fala direito, mas dá pra entender, né? É, é tipo assim, ela perguntou como, é, como esse, como... Tipo assim, você, ela fosse. É, ó, quer ver? Ela vai perguntar se você gosta de cachorro, ó. Pergunta. Gosta de cachorro. Viu? Gosto. Ouviu? Gosta? Gosto. Ah, então. E a nossa secretária fala com todo mundo que a gente viu, né? Que... Tem os celulares, né? Não, mas custou pra caramba. Eu tô com saudade de você. Onde é que você tá? Eu tô em casa, eu tô bem, mas eu tô rindo, né? Você é legal. Ouviu? Você é legal. Então, aí ela mandou mensagem, eu falei assim, ai meu Deus, o que que é isso? Ela falou, amor. Eu só vou falar com você, com essa secretária eletrônica, que eu gostei dela. Ai meu Deus, que coisa, é estranho. Parece que eu tô falando com o robô, eu não vou saber o que você tá falando comigo. Odri? Sim. Ô, Odri, tudo bom? Aqui é o rapaz que tá instalando a secretária eletrônica aqui na casa da pastora Raquel. Só que é o seguinte, eu queria só que você pudesse bater um papozinho com ela. Tudo que ela falar com você, você responde, por gentileza? Só pra ver se ela tá falando direitinho? Secretária? Isso. Tá, então ela vai me ligar de novo? Não, ela vai falar com você agora. Ela vai procurar saber que... Você responde, vamos lá, vamos lá. Pode falar, secretária. Eu gosto de comer muito e voce. Mais ou menos. Mais ou menos? A secretária diz que gosta de comer. A secretária é legal que ela é eletrônica e ela gosta de comer. Ela perguntou se gosta de comer. Ela falou que gosta muito, por isso eu falei mais ou menos. Agora, peraí, ó. Gosta de chocolate amargo. Gosto. O que mais você gosta? Chocolate amargo ou o que mais? Ai, frutas, legumes. Pede um. Pode falar. Sírio não sabia. O que mais? O que eu gosto? Gosto de... Macarrão. Não acredito. Ai, pode ficar. Amor. Audrey, aqui quem fala é o Davi, do Hora da Resenha, do programa da Pastora Raquel. Tudo bom aí? A Ju deu um espirro aqui. Audrey, você acabou de cair numa pegadinha da gente aqui. A gente tá passando trote pras pessoas que a Ju mais gosta. E você foi a escolhida. E você conversou com a nossa secretária eletrônica do Hora da Resenha Entrevista. Tá feliz, filhinha? Tô feliz que eu ganhei. Tô feliz que eu ganhei. Você não ganhou nada. Você ganhou um trote. Ganhou uma secretária eletrônica em casa. Conversar com ela. Então tá certo, Audrey. Um beijão pra você. Fica com Deus, tá bom? Obrigado. Desculpa a brincadeira. Nada. Eu quero o meu presente. Tem que ter presente. Uma caixa de chocolate aqui. Então é isso aí, pessoal. Audrey, desculpa aí de ser ali no vácuo aqui. Audrey, obrigado, viu? Tchau, tchau. Fica com Deus. Alô? Quem fala? É o Elid? É o Elid. É que eu não sei falar direito, meu amor. Deixa eu te falar. Aqui é France Lady. Eu sou a nova babá da Júlia. Tudo bom, meu amor? Tô bem. Deixa eu te falar. É porque agora eu tô aqui trabalhando junto com a Adri, né? E a Adri é muito minha amiga. É porque a Júlia pediu pra mim fazer um negócio pra ela comer. Só que eu não sei. Ela pediu, assim, um vatapá lá da Bahia. Como é que faz? A Júlia não come. Come sim, porque ela pediu. Ai, meu Deus. Eu nunca fiz vatapá pra ela. Nunca fez vatapá? Não, pra ela não. Então, peraí só um minutinho que eu vou passar pra secretária eletrônica. Que eu vou pegar um negócio pra ela. Pergunta um negócio pra ela aqui, tá? Só um minutinho. Peraí, fala aqui com a secretária eletrônica que a gente tá louco. Entendeu? Não, não entendi, não. Não? Peraí que ela tá falando. Peraí, peraí. Tudo bem, eu vou gostar. Você entendeu agora? Sim, entendi. E aí? Você entendeu o quê? Livros são chatos. Entendeu? Livros são chatos. Isso, o que que quer dizer isso pra você na sua concepção? Mas cadê a Júlia? A Júlia tá aqui, quer falar com ela? Aham. Amo meu celular. Ah, isso eu sei que é a Júlia. Eu amo o celular dela. Fala com ela aqui, peraí. Oi, Elid. Oi, Júlia. O que que tá acontecendo, Júlia? Não, é que a gente instalou uma secretária eletrônica nova aqui em casa. Daí a gente tá testando ela com você. Pra você ter que bater um papinho, ela tem que conversar com ela pra ver se ela funciona. Ah, meu Deus. E quem é essa pessoa que tá falando comigo antes que você quer comer batapado? É a menina que trabalha com a Dri aqui. Ô, Elid. Oi. Então tá bom, meu bem. Obrigado, viu? Nada, Magir. Vou fazer aqui um cuscuz aqui pra ela que ela gosta. Tá bom, tá bom. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Então, pessoal, esse foi o Hora da Resenha de hoje. Desculpa aí pelos nossos trotes. E até o próximo Hora da Resenha. Tchau. Então, gente, esse foi o nosso Hora da Resenha de Fui. Ah, não. Se você me deixou muito bem. Então, pessoal, esse foi o Hora da Resenha. Desculpa aí pelos nossos trotes. Não, pera. Essa é a última. Então, pessoal, esse foi o Hora da Resenha. Eita! Nossa, tá difícil hoje, hein, Júlia? Eita! Eita! Tchau.